Sprint animadíssima acaba com o Verstappen vencendo e as Ferraris dando show, vamos falar sobre isso agora. Camisetas excepcionais você encontra na Paddock BR e já tem novos modelos, olha aí, esses são mais novos que aqueles que eu já estava chamando de novos, lançados recentemente, entra pelo link na descrição, cupom RESACF1 para desconto e frete grátis. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Game, entra pelo link na descrição, você não vai se arrepender, tem muitas promoções rolando bem legal lá na Instant Game. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, pois é, belíssima Sprint, muito animada, entretenimento puro da primeira e última volta, vamos falar sobre isso e antes eu quero que você se atente a esse gráfico, você sabe que eu gosto muito de trazer dados para vocês, nos ajuda a compreender a Fórmula 1, compreender a temporada, etc. E aqui nós temos os upgrades de performance que cada equipe trouxe na temporada, a quantidade. A Aston Martin, contando já com cota, com o GP dos Estados Unidos, é a que mais tem upgrades na temporada, 37 e você vê claramente que quantidade não significa necessariamente qualidade, os caras não evoluem, ou pelo menos não evoluem o tanto que gostariam, mesmo tendo 37 upgrades. na segunda posição tem Sauber e Haas com 28, eu diria que a Haas tem feito um trabalho legal nos upgrades, enquanto a Sauber não, tem amargado ali posições muito ruins, performances muito ruins ao longo da temporada. Depois nós temos a Ferrari com 24 e aí sim, a Ferrari é uma equipe que oscilou na temporada e agora está recuperando espaço, inclusive nessa sprint nós vimos um pouquinho disso. A Mercedes com 22 também num sobe e desce absurdo, uma equipe que parece que se achou e se perde, parece que se achou e se perde e fica nisso, vocês até zoam né, de novo a Mercedes falando que se achou, mas no final não se achou. A Visa com 20, McLaren com 20, McLaren que tem sido a mestre dos upgrades desde o ano passado, com upgrades excelentes, Red Bull 19, vamos ver se esse dos Estados Unidos deu certo, a primeira impressão no quali e também na sprint foi muito boa, a Alpine com 18, que também é uma equipe que oscila bastante e a Williams com 12, claramente a equipe que mais tem dificuldades em trazer upgrades e você vê que na pista ainda conseguem resultados razoáveis, ainda mais mais agora com cola pinta andando muito bem também né, no lugar do Logan Sargent, então esse é o quadro de upgrades da temporada, você vê claramente que quantidade não significa necessariamente qualidade, o que importa é se você acerta a mão no upgrade para poder ter o máximo de desempenho, então vamos ver se a Aston Martin aprende isso com o Adrian Newey lá nos próximos anos. Falando agora da sprint, meus amigos, foi bem animado, ontem eu comentava com vocês que a expectativa era muito legal por causa do quali, o quali todo mundo muito próximo só que o ritmo de corrida é diferente e a gente tinha que esperar para ver se ia ter corrido ou não. E tivemos, tivemos uma bela prova, a expectativa para o domingo ficou mais legal ainda, por mais que as equipes agora possam novamente mexer nos seus carros no parque aberto até o próximo quali fine. Sabendo disso devo dizer que já no início da corrida o Lando Norris fez uma largada excepcional, aproveitou o enrosco do Russell com as Ferraris e passou todo mundo. Ele realmente foi muito bem ali naquela largada, indo para segundo, ameaçando dar um ataque ao Max Verstappen. Atacar o Max Verstappen, coisa que não aconteceu efetivamente. O Norris não estava com o ritmo, você via claramente que ele quando entrava na zona de DRS conseguia aproximar por causa do DRS, porém depois disso perdia muito o ritmo até que ficou sem o DRS e aí com 6 voltas já tinha mais ou menos 1.4 atrás do Verstappen, o que ainda assim é uma diferença pequena se você considerar que no início da temporada o Verstappen abria 5, 6 segundos do pessoal nessas primeiras voltas e o próprio Norris depois quando tinha um carro excepcional também abria bastante. Só que a corrida foi cheia de batalhas e as Ferraris deram um show à parte, foram responsáveis pela ação mais legal da corrida, Carlos Sainz e Charles Leclerc travaram um duelo que durou algum tempo ali indo lado a lado nas curvas, disputando no DRS, dando x aqui e ali, ultrapassando, foi muito bonito de ver, o pessoal que é ferrarista deve ter ficado com o coração na boca nesse momento, mas foi muito legal de ver já desde a primeira volta na verdade, algumas brigas bem legais e isso só reforça aquilo que a gente fala, a categoria tem pilotos carros excelentes, o que precisa é a oportunidade desses carros estarem melhores para disputa, menos pesados, menores, pistas boas também para ultrapassagem e esse regulamento que permite ter desenvolvimento escalonado que ajuda muito nos carros estarem mais próximos. E as Ferraris deram show, brigaram entre si, brigaram com a Mercedes do Russell que também tivemos algumas brigas bem legais ali entre eles e brigaram também com o Lando Norris no finalzinho inclusive com o Carlos Sainz ultrapassando o Norris, o Leclerc no final quase encheu a traseira do Norris, mas foi muito legal de acompanhar essas Ferraris, muito agressivas, o Carlos Sainz agressivo, não tem nada a perder com a Ferrari mesmo, está fazendo as suas últimas provas pela Ferrari e geraram o entretenimento da prova, eles geraram um ponto alto, foi muito muito legal de acompanhar essas Ferraris e espero que amanhã no ritmo de corrida estejam tão bem assim porque ontem nós mostramos para vocês que nas simulações a Ferrari estava muito boa e hoje ela mostrou isso, foi recuperando terreno, recuperando terreno e possivelmente veremos isso amanhã também caso não façam cagada no acerto do carro agora que está com o parque aberto até o qualifying. O Piastre e o Pérez também tinham que recuperar posições, o Pérez ganhou duas no final das contas e o Piastre ganhou seis, o Pérez é aquilo que a gente já espera, ele não consegue extrair o que o carro entrega para ele, você vê que o Verstappen pelo visto voltou, já vou chegar no Verstappen para falar dele, mas o Pérez não andou tão bem e o Piastre foi recuperando tal, tomou uma punição mas mesmo assim não perdeu a posição e Pérez e Piastre não marcam pontos já que os oito primeiros é que marcam na sprint, Pérez e Piastre não marcam pontos e eu devo fazer aqui uma menção honrosa ao Tsunoda que deu uma aula de defesa, com um carro muito inferior ao de Pérez e o Piastre defendeu por um bom tempo mostrando que sim, merece uma chance na Red Bull e eu espero que esse rumor nessa conversa que chegou agora hoje da Honda ter pedido a Red Bull para o Tsunoda fazer testes na Red Bull, tomara que seja verdade que a Red Bull dessa oportunidade porque o Tsunoda deu aula, o Tsunoda deu aula de defesa, correu muito bem, é um piloto que como já disse em outros vídeos aqui, amadureceu muito, não é gênio, mas amadureceu muito, está muito mais consistente, constante, fazendo boas exibições, então Tsunoda eu devo fazer essa menção honrosa que foi muito bem mesmo. Agora voltando lá para o topo em Max Verstappen, além do quali que eu disse para vocês que me surpreendeu porque não esperava que fosse conseguir a pole position pelo histórico da Red Bull desde Miami, o histórico da Red Bull tem sido de sofrer um pouco em relação às suas rivais e o Verstappen assim como falei também lá naquele vídeo com o Adalto, se fosse para apostar em algum piloto eu apostaria no Verstappen, se fosse para o Verstappen caçar o Norris na tabela eu apostaria que o Verstappen seria campeão, porque ele é o melhor piloto da atualidade, ele é o cara que mostra que sim, o piloto faz diferença se alguém tem dúvida disso toma aí mais uma exibição do Verstappen com um carro em que o Pérez mal consegue chegar em nono, o Verstappen pega essa Red Bull que está ainda buscando se acertar de vez e faz pole position e ele ganha tranquilamente, quando eu digo tranquilamente não é abrindo 15 segundos, mas é conseguindo uma performance que não o colocou sob risco, o Verstappen teve uma corrida bem tranquila ainda mais depois que o Norris começou a brigar para defender a posição, ele deu show, a performance do Verstappen foi show, ainda meteu a volta mais rápida ali no finalzinho da corrida, na última volta mais especificamente, ele dá show e isso eu acho que é o primordial, é um piloto que está no mais alto nível e eu acredito que se a o Red Bull acertou esse carro de novo, o campeonato acabou, porque o Norris precisa tirar, eu lembro vocês, nove pontos por final de semana, agora já perdeu um ou dois em relação ao Verstappen nessa sprint, amanhã vai que dá uma zebra, o Norris vence, o Verstappen tem em quinto, beleza, recuperou, ainda assim o Verstappen é o melhor piloto e tanto é o melhor piloto que desde quando o Norris tem o melhor carro desde Miami, ele só tirou o quê? Um ou dois pontos do Verstappen na diferença total, o Verstappen consistentemente andando bem e minimizando danos, então é isso que vai fazer a diferença no final das contas. Eu quero saber a sua opinião sobre esse sprint, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho aí e comentar e também entrar no nosso canal de cortes que tá muito, muito, muito legal. Um grande abraço, valeu e falou!